Angar Hills mais oito, Sr. Italina menos dez, Jateada menos meia, Jasmine mais oito, vontade de voar mais oito, Lescapade mais dois, Alemanha no peso, Soy Blanca mais meia, Great Kinderland no peso, chuva de verão. Carol e Zizio, Jasmine, vontade de voar, Lescapade, Alemanha, Soy Blanca, Palho na Milha. A atenção, foi dada a partida para a prova especial, Alberto Pava Garcia vai tomando a ponta, Angar Hills, Jateada corre em segundo, Sr. Italina próximo em terceiro, a Sr. Italina avança, tomou a segunda colocação, Angar Hills tem cabeça, Sr. Italina corre em segundo, Jateada em terceiro, um corpo inteiro, Lescapade corre em quarto, junta a Serginterna em quinta, Alemanha, em sexto, Great Kinderland, em sétimo, Soy Blanca. Na oitava colocação, vontade de voar, chuveiro e verão, corre em nono, Jasmine em décimo, Mr. Rebecca em décimo primeiro. Na décima segunda colocação, corre a moção maior, são as doze, que vão cruzando os mil e duzentos metros, Sr. Italina, dois, tomou a ponta, ali, vrou um corpo de vantagem, lá por fora, Jateada tomou a segunda colocação, meio, Corbangá, Hills em terceiro, Great Kinderland, em quarto, em quinto, Lescapade, em sexto, chuva de verão, em sétimo, Mr. Rebecca, oitava, Alemanha, nono, vontade de voar, em décimo, lá por fora, Soy Blanca, em décimo primeiro, Jasmine, em décimo segundo, corre a moção maior, são as doze, vão contornando a curva de chegada da prova especial, Alberto Paiva Garcia, na ponta, junta a Serginterna, Sr. Italina, Jateada, avança por fora, do Carol e Zizio, a Jateada por fora, vai tentando a primeira colocação, livrou cabeça, ela escapada, e corre em terceira, Angar Hills, em quarto, Alemanha, em quinto, chuva de verão, em sexto, Mr. Rebecca, em sétimo, na ponta, a Jateada, a Lacara Branca, tem um de luz de vantar, em Sr. Italina, corre em segundo, em terceiro, o Carlos, escapada, ele escapada, avança por fora, vai tentando a segunda, a Jateada, já não perde mais, Sr. Italina, corre em segundo, ele escapada, em terceiro, cruza uma faixa, vem na quarta, Alemanha, em quinto, Angar Hills, sexto, vontade de voar, Jasmine, Miss Rebecca, Soy Blanca, chuva de verão, e última colocação, penúltima, emoção maior, e último, Great Kinderland, resultado da prova especial, Alberto Paiva Garcia, disputado na Gávea, hipódromo da Gávea, na milha. A Jateada com o Zé Roberto Taranto, estude, Carol e Zizil, uma eleitora afirma. Daqui a pouco nós vamos à entrega dos prêmios, e a reprodução da prova central de hoje. Alberto Paiva Garcia, nos que sumemora esse ano, o centenário de nascimento de Alberto Paiva Garcia, doutor Luiz Francisco Maia, comissário de cruz, vai fazer entrega junto com a família do homenageado. Está aí, ao vencedor, da Jateada, doutor Taranto, do estúdio Carol e Zizil. Ao criador, ao do proprietário do Jockey Club. Estúdio Carol e Zizil. Agora sim, ao criador, Aras Pontaporã. Ao Hélio está representando aí, o criador Aras Pontaporã. Ao treinador, V.S. Pedersen. E ao Jockey, R.A. Primeira vitória clássica aí do Jockey R.A. Parabéns e que venham muitas. Está aí feita a premiação da prova especial Alberto Paiva Garcia, vamos seguindo com o Simbo Casting Cidade Jardim. Vamos lá. Parabéns e que venham muitas.